Imagine-se em Jerusalém, anos 70 d.C. O ar está pesado com fumaça e gritos desesperados. O grande templo, outrora símbolo de glória e devoção, desmorona sob o implacável ataque romano. As pedras que antes brilhavam ao sol agora se desfazem em poeira e ruínas. Quem, naquele momento de devastação, poderia prever que quase dois milênios depois estaríamos aqui, você e eu, testemunhando o desenrolar de uma profecia tão antiga quanto poderosa? A história do Messias e sua volta está intrinsecamente ligada ao povo hebreu e à reconstrução desse templo. Mas por que isso é tão importante? O que faz desse evento um marco tão crucial na narrativa bíblica? Jesus, em sua sabedoria infinita, nos deixou uma pista fascinante, a parábola da figueira. Você se lembra dela? Não era apenas uma simples árvore à beira do caminho. Era um símbolo vivo, pulsante, do próprio povo de Israel. Quando Jesus a amaldiçoou e ela secou, foi como se o próprio destino de Israel tivesse sido selado diante de nossos olhos. Pense comigo, por que uma figueira? Por que não uma oliveira ou uma videira? A escolha não foi aleatória. A figueira, com suas folhas largas e frutos doces, representa a prosperidade e a benção. Mas também pode simbolizar a hipocrisia, folhas exuberantes, mas sem frutos. Não é essa uma metáfora poderosa para a condição espiritual de Israel naquela época? E assim, como a figueira secou, o povo de Israel foi disperso pelos quatro cantos da terra. Por séculos, enfrentaram perseguições, exílios e tentativas de extermínio. A Segunda Guerra Mundial viu o auge dessa perseguição, com seis milhões de vidas judias brutalmente ceifadas no Holocausto. Consegue imaginar o peso dessa dor, dessa história de sofrimento? Mas a história não termina aí. De fato, está longe de terminar. Em 1948, algo incrível acontece. Na sede da ONU, em uma reunião presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Sim, um brasileiro no centro desse momento histórico. O Estado de Israel renasce das cinzas. É como se a figueira, que há tanto tempo estava seca e aparentemente morta, brotasse novamente, cumprindo ao pé da letra a profecia de Mateus 24. Você consegue sentir o peso desse momento? A emoção de um povo que, após dois milênios de diáspora, finalmente retorna à sua terra ancestral? É de arrepiar, não é? E então chegamos a 1967. A Guerra dos Seis Dias. Eu era apenas um garoto naquela época, mas lembro como se fosse ontem. O rádio chiando na sala de aula, todos nós em silêncio absoluto, ouvidos atentos às notícias que vinham do outro lado do mundo. Israel, uma nação jovem e pequena, enfrentando gigantes árabes em todas as suas fronteiras. Contra todas as probabilidades, em apenas seis dias, você consegue acreditar? Seis dias! Você consegue imaginar a emoção? O sentimento de um povo que, após gerações de exílio, finalmente retorna ao coração de sua terra sagrada? Mas nossa história, amigos, não para por aí. Há ainda um capítulo crucial a ser escrito. Um evento que falta para que a profecia se cumpra por completo. A reconstrução do templo. Agora você deve estar pensando. Mas isso é impossível. A mesquita de Alaksa está lá, no exato local onde o templo deveria ser reconstruído. E você tem razão em pensar assim. Parece um obstáculo intransponível, não é? Um impasse que poderia facilmente desencadear uma guerra mundial. Mas eu pergunto a você. Quantas vezes na história o impossível se tornou realidade? Quantas vezes vimos eventos que pareciam, além de qualquer possibilidade, se concretizarem diante de nossos olhos? O próprio renascimento de Israel não foi considerado um sonho impossível por séculos. Agora olhe ao seu redor. Observe o mundo em que vivemos. Guerras eclodem em todos os cantos do planeta. Conflitos que pareciam adormecidos ressurgem com força total. A tecnologia avança a passos tão largos que mal conseguimos acompanhar. Inteligência artificial, engenharia genética, realidade virtual. O homem está se aventurando em áreas que antes pertenciam apenas ao domínio divino. Você não sente, no fundo do seu coração, que estamos à beira de algo grandioso? Algo que vai além da nossa compreensão humana? O anticristo, essa figura misteriosa e aterrorizante mencionada em Daniel, Apocalipse e Tessalonicenses, não estaria prestes a entrar em cena. O homem, em sua arrogância, busca imitar a Deus. E é exatamente isso que o anticristo fará. Ele se apresentará como a resposta para todos os problemas da humanidade. Um líder carismático, poderoso, capaz de realizar prodígios que deixarão as massas maravilhadas. Pense nas possibilidades que a tecnologia nos oferece hoje. Imagens holográficas tão reais que parecem saltar diante de nossos olhos. Inteligência artificial capaz de prever o futuro com assustadora precisão. Modificação genética que promete curar todas as doenças e até mesmo prolongar a vida indefinidamente. Não seriam esses os milagres do século XXI? O Apocalipse nos alerta sobre calamidades sobrenaturais que virão. Bolas de fogo caindo do céu, a terra em chamas, asteroides ameaçando nosso planeta. Há alguns anos, isso poderia soar como ficção científica. Mas hoje, com o que sabemos sobre as ameaças cósmicas, com o avanço das armas de destruição em massa, isso não parece terrivelmente plausível? O mundo está fascinado por essas possibilidades, mesmo que não creia na Bíblia. Cientistas, políticos, líderes mundiais, todos olham para o futuro com uma mistura de expectativa e temor. Estamos à beira de uma nova era, mas será uma era de luz ou de trevas. Mas não se engane, meu amigo. Em meio a todo esse caos, a toda essa incerteza, há uma âncora sólida, imutável, a Palavra de Deus. Ela é nossa bússola em tempos tempestuosos, nossa luz em meio à escuridão crescente. Agora, deixe-me fazer uma pergunta pessoal. Você tem se alimentado dessa palavra? Ou tem deixado que o barulho ensurdecedor do mundo abafe sua voz? Jesus disse, e suas palavras ecoam através dos séculos. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Reflita comigo. Quando foi a última vez que você realmente mergulhou nas Escrituras? Que deixou de lado as redes sociais, os noticiários alarmistas, as preocupações do dia a dia e abriu o livro de Daniel? Ah, meu amigo. Há tesouros escondidos ali, esperando para serem descobertos por aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. O amor de muitos se esfriará, nos adverte Mateus. É como um vírus espiritual, silencioso e letal, preparando as pessoas para seguir o anticristo. Mas você, você que está me ouvindo agora, não precisa ser uma dessas pessoas. Você pode fazer a escolha de se manter firme, de se alimentar diariamente da palavra, de estar atento aos sinais dos tempos. Se você realmente deseja entender a vinda do Senhor, precisa conhecer Daniel. Os capítulos 2, 7, 8, 9 e 11 são fundamentais. Eles nos mostram visões de estátuas colossais, de animais fantásticos, de reis e reinos que desenham o mapa do fim dos tempos. É como um quebra-cabeça divino, cujas peças vão se encaixando à medida que a história avança. No capítulo 2, temos a impressionante visão da estátua de Nabucodonosor. Uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Cada parte representando um império mundial, desde a Babilônia até os dias finais. E o que acontece com essa estátua? Uma pedra, cortada sem auxílio de mãos, a atinge nos pés e a destrói completamente. Essa pedra é o reino de Deus, que virá e subjugará todos os reinos terrenos. No capítulo 7, Daniel nos apresenta quatro bestas terríveis, surgindo do mar. Um leão com asas de águia, um urso com três costelas na boca, um leopardo com quatro cabeças e asas, e uma besta indescritível com dentes de ferro e dez chifres. E entre esses chifres surge um pequeno, que fala arrogâncias contra o Altíssimo. Esse, meus amigos, é o anticristo. E assim seguem as visões, cada uma mais intrigante que a outra. Cada visão, cada profecia é uma peça do grande mosaico do plano de Deus para a humanidade. Chegamos ao fim de nossa jornada por hoje, mas a história, ah, a história continua se desenrolando diante de nossos olhos. Da destruição do templo à criação de Israel, dos conflitos atuais à iminente chegada do anticristo, estamos vivendo em tempos verdadeiramente proféticos. Meu desejo mais profundo é que este vídeo tenha despertado em você não apenas curiosidade, mas um genuíno interesse pela palavra de Deus, que tenha acendido em seu coração o desejo de buscar mais, de cavar mais fundo, de entender os sinais dos tempos em que vivemos. Lembre-se sempre, em tempos de incerteza, quando o chão parece se mover sob nossos pés, a palavra de Deus é nossa rocha inabalável, nossa bússola infalível. Agarre-se a ela com todas as suas forças. E agora, meu amigo, o que você acha de tudo isso? As profecias? Os eventos atuais? A sensação de que estamos vivendo em tempos cruciais da história? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua perspectiva é valiosa e pode ajudar outros a entenderem melhor esses tempos em que vivemos. Se este conteúdo tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com amigos e familiares. Deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos desta série. Ative o sininho para receber notificações assim que um novo vídeo for ao ar. Lembre-se, estamos juntos nesta jornada de descoberta e preparação. Até o próximo encontro, mantenha seus olhos abertos, seu coração vigilante, e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe abundantemente.